Vem chegando aí o nosso quadro, hoje a Flávia Martins vai nos mostrar como podemos reutilizar garrafas de vidro e transformá-las apenas decorando com feltro e muita criatividade, vamos ver! Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo de Flávia Martins, mais uma ideia top com o tema Nossa Senhora Aparecida já vai deixando aquele like, compartilhando e bora pro passo a passo! Vou utilizar essa garrafa que já está limpa e seca e aplicar o primer em toda a peça tem que aguardar o tempo de secagem que é de no mínimo 6 horas e se você quiser pode aplicar duas de mãos porque assim a tinta vai grudar melhor no vidro já estou terminando aí esse passo e agora eu volto com a garrafa totalmente seca usando uma esponja e tinta PVA ou acrílica vou aplicar em toda a garrafa e aí a garrafa já secou, agora no passo seguinte vou utilizar esse molde que eu vou deixar disponível lá no Facebook e vou cortar no feltro já vou deixar no molde tudo certinho as cores, tudo explicado para facilitar aí o seu trabalho agora eu vou colar essas partes de feltro na garrafa usando a cola de silicone essa é a cola mais indicada para esse passo é só ir montando aos poucos com cuidado que você terá facilidade para fazer é super tranquilo e aí as mãozinhas eu coloco elas de pé para ficar mais bonito e na coroa eu vou fazer os detalhes com meia pérola vou fazer detalhe também ali no gargalo na garrafa usando a mesma cola e essas pérolas vai ficar um charme essa peça você pode vender, também pode presentear e agora usando flores de biscuit eu vou fazer uns detalhes aí na base você pode usar flores de papel também, as flores que você tiver aí em casa flores de tecido essas daí eu comprei em loja que vende material para artesanal coloquei umas folhas para ficar mais charmoso e tá aí o resultado eu espero que você tenha gostado da dica de hoje deixa aí a sua nota de 0 a 10, compartilhe o vídeo com as amigas em breve tem mais passo a passo no canal lembrando que já tem vídeo aí dessas outras garrafas como tem uma Nossa Senhora Aparecida eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o link para você baixar esse molde aí gratuitamente se você tiver dificuldade para baixar pode me enviar um e-mail lá no ateliê decoração by Flavia arroba gmail.com um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL